Criou, eu tenho a centériqua na água e o queивou? E aí E aí E aí o 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